No tag de volta e sim, vencemos gurizada, vencemos por 2x1 São Paulo, primeiro tempo impecável, com muita raça, muito preparo físico, muita vontade de vencer, muita vontade de ganhar o jogo, segundo tempo já não foi tão desta maneira. Temos que falar sobre alguns pontos, algumas pontualidades dos jogadores que atuaram na partida de hoje e os que poderão ou não atuar na próxima contra o Flamengo. Vamos falar sobre esses assuntos hoje, mas antes eu quero lembrar para vocês do que no tag da ntgimports.com.br. Cara, eu já estou com a minha camisa nova do Grêmio aqui, sensacional, braba demais, olha que coisa linda a camisa tricolor, mano, preços arrasadores, frete grátis para todo o Brasil, qualidade comprovada, tá gurizada? Vou colocar bem próximo aqui para vocês, tem uma galera às vezes que fica com dúvida, fica, ai, será que é boa? Mano, pelo amor de Deus, gurizada, eu não vou vender aqui, anunciar coisa ruim para vocês, tá? Olha a qualidade da camisa, o negócio tá, é sensacional. Sensacional, vou colocar aqui para vocês, tudo certinho, então podem ir lá comprar, tem a camisa de qualquer time do mundo. Ah, ô no tag, mas eu quero a camisa do Manchester City, do Chelsea, não estou achando a camisa do Chelsea, cara. A que tu não achar por lá, tu pode entrar em contato lá pelo Whats ou pelo Instagram, que eles conseguem a camisa que tu quiser, beleza? Então, pode entrar em contato e com o cupom no tag, tu ainda tem 5% de desconto, beleza? E vou colocar aqui a minha e a gente já vai continuar falando sobre esta partida que o Grêmio fez contra o São Paulo e venceu por 2x1. Aê, gurizada, agora sim, estou trajado de tricolor. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui e vamos conversar um pouquinho sobre essa partida do Grêmio de hoje, né? Foi uma partida que a gente tem algumas coisinhas para falar, não foi uma partida que a gente está tão, como é que eu posso dizer, cara? Não é uma partida que a gente ficou muito satisfeito, digamos assim, né? Pô, a gente venceu, venceu, mas não convenceu, porque o segundo tempo foi tenebroso. Levamos pressão, o Grêmio parou, né? Parou. E aí a gente simplesmente não fez mais nada. O Grêmio no primeiro tempo era para ter goleado, era para ter feito uns 4x1. E é nesses detalhes que a gente tem que ficar com medo, porque, cara, é o Grêmio, irmão. É o Grêmio e a gente vai continuar dessa forma, achando que, ah, ganhamos 2x1, tá bom. Não vai fazer falta, mas aí lá na frente tem saldo de gol que a gente vai precisar. Lá na frente a gente pode pegar um time que, ah, a gente mete 2 gols, vocês vão lá e metem 3, então fazer 4. Seria, sim, interessante. Então é esses detalhes que eu digo, cara, a gente não pode começar a partida de uma maneira e terminar de outra, totalmente diferente. Hoje vamos dar aqui os méritos a quem realmente mereceu. Primeiro, vamos falar dos deméritos, né? Gabriel Grando é aquela coisa, né? Igual eu vi no Twitter alguém falando, Gabriel Grando é aquele goleiro santa ceia. É o milagre um frango, milagre um frango. Cara, que loucura, gurizada, que loucura. Porque ele foi muito bem contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Aí chegou hoje, tomou um frangaço, né, irmão? Pô, totalmente mal posicionado. E depois, além disso, ele saiu várias vezes mal do gol. Então o Grando tem esse problema, né, cara? Não é um goleiro confiável, é um goleiro inseguro e que nos passa a insegurança. Bruno Vini, Bruno Alves e o Kahneman foram muito bem ali na zaga. Estavam fazendo seu feijão com arroz. O Kahneman, além da média, né? Isso aí é inegável, como sempre, muito, muito bem preparado. Meio de campo ali, então, Fábio, Vila Sante, Carbagio e Reinaldo. Detalhe para o Reinaldo, que não sei se é porque era contra o São Paulo, mas o Reinaldo se destacou. Fez uma partida excelente, defendeu bem, atacou, marcou gol. Foi impecável o Reinaldo hoje, apesar de ter tomado o cartão amarelo. E não vamos ter o Reinaldo para a próxima partida, porque ele estava pendurado. Então, na próxima partida, poderemos ter ou o Diogo Barbosa, o que eu não acredito que o Renato vai fazer isso. E teremos, então, provavelmente, Cuiabano no lugar de Reinaldo. Que bom, que bom. Tomara que seja Cuiabano, de fato mesmo, e não o Diogo Barbosa. Bitello, Cristaldo e Luizito Soares. Soares é magnífico, né, cara? É sem palavras. É um jogador extra-classe. Deu uma assistência maravilhosa para o Reinaldo fazer o gol. Jogador que está sempre brigando. Por mais que ele tenha errado uma ou outra ali, ele se desculpa, é humilde. Mas é um jogador que é completo, cara. É completo, ele tem visão, ele movimenta a equipe. Sem palavras. Bitello foi muito bem hoje, faltou o gol dele, ele tentou bastante, não conseguiu. Cristaldo teve uma partida boa, tá? Eu não acho que ele foi ruim. Eu acho que ele teve uma partida interessante hoje contra o São Paulo. Tentou bastante, brigou. Mas aí teve uma galera que criticou e tudo mais. Mas é porque o Reinaldo, o Reinaldo não, o Cristaldo, veio com uma expectativa muito alta. E ele começou muito, muito acima da média aqui no Grêmio. E aí depois começou a jogar um pouquinho menos. Mas, cara, ele está jogando bem, ele está fazendo o seu papel. E é que nem o Vilaçante. O Vilaçante no início também o pessoal estava meio que criticando porque ele não estava fazendo nada demais, assim. E errava uma ou outra ali, mas é normal. Ele está se adequando, está se acostumando ainda com o futebol brasileiro. Está se adequando ainda com o time do Grêmio. Então, é normal o Cristaldo não estar super aí acima do que a gente esperava. Ele está indo aos poucos, gurizada. Vamos dar tempo ao tempo. O Vila entrou bem até, cara. Só que eu acho que ficou apagado porque também o time mudou muito. Entrou Vila, Diogo Barbosa, Mila. Aí o time já mudou bastante no segundo tempo. E aí o time morreu, o time ficou apagado, o time não conseguiu criar. Estava estranho, cara. O Grêmio parecia que outro time, praticamente, assim, entrou no segundo tempo com o resultado embaixo do braço. E, ó, é isso aí. Vamos ficar nesse 2x1 e pronto. Porém, foi perigoso. Quase tomamos gol no final. E a gente ficou muito apavorado. Então, não dá para arriscar. 2x1 não é placar de vitória. Não é jogo ganho até o juiz apitar. Então, cara, 2 gols de diferença já não é. Imagina um só. Então, o Grêmio tem que tentar sempre buscar o placar, buscar a vitória com gols a mais, né? Com saldo de gols. Assim como é o Palmeiras, o Botafogo, o Fluminense. Quando vencem, eles fazem desta forma. Então, a gente tem que estar sempre buscando o gol. Buscando o gol. Não tem essa de fechar a casinha. Porque isso pode chamar o adversário a gente acabar sofrendo empate, sofrendo virada, sofrendo uma derrota. Então, não tem como a gente fazer isso. Beleza? Mas é isso. Ganhamos. É o que importa. Dá para sonhar com o título brasileiro? Cara, eu acho que dá. Eu acho que é possível, sim, a gente ainda sonhar com o título brasileiro. Estamos a 4 pontos aí do Botafogo. O Palmeiras joga hoje contra o Curitiba. Agora, às 18h30. Começou agora o jogo. Seria bom, né? O Palmeiras tropeçar. Até porque é difícil ver eles tropeçando. Mas seria muito interessante ver o Palmeiras tropeçando. Gurizada, deixa o teu like. Se inscreve no canal e não te esquece. Vai lá na ndgimportes.com.br. Usa o cupom NOTEG e compra a tua camisa também, gurizada. Valeu! Um abraço! E quero também mandar um salvezão lá para o pessoal do grupo do Zap. Aqueles que estão sempre fortalecendo, deixando aqueles likes. Lá no Twitter também. Tamo junto aí, meu bruxo. Meu parceiro de Papo Copero aí. Felipe Camargo, o Poker014, o AniBR, o Luiz Henrique Garcia, Lucas Tubino Dias, Lucas Dornelis, Andrei Martins, Gabriel Pereira e Miguel Suárez. Tamo junto, gurizada! Valeu! E fui! E fui!